O que é a Prefeitura de Mossoró? E que inclusive vários municípios estão passando por ele. Tem a questão da determinação da justiça, o governo do estado que já está aí com as aulas para serem retomadas de formas presenciais a partir do próximo dia 19 de julho, segunda-feira. E com isso alguns municípios estão tomando as suas próprias providências. No caso aqui da cidade de Mossoró, em contato com nossa reportagem, o prefeito Alisson Bezerra já afirmou que o retorno às aulas somente no mês de setembro. Após a conclusão, o processo completo de imunização das pessoas, que elas possam ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. Essa informação também foi confirmada pelas secretárias de educação aqui do município de Mossoró, o Beone Alencar. O município de Mossoró segue coerente ao que nós anunciamos desde o início do ano. Fizemos plano de retomada, temos trabalhado diariamente para o retorno presencial, mas dissemos desde o início que o retorno só acontecerá com segurança e que esse retorno estava relacionado à vacinação dos profissionais de educação. Como o ciclo vacinal vai se complementar em setembro, esta é a data para o nosso retorno. Só retornaremos presencial a partir de setembro, porque aí sim estamos firmando e comprovando o compromisso que assumimos lá no início do ano. Nós estamos mantendo a linha de diálogo, garantimos essa segurança para o retorno e vamos cumprir, voltando de forma escalonada, inclusive começando o retorno pela educação infantil, que foram os primeiros profissionais a serem vacinados. Seguimos com todo o programado, a manutenção nas escolas, as limpezas, já fizemos sanitização nas escolas, estamos trabalhando em parceria com o SEBRAE e SESI, com capacitação de biossegurança para os gestores. Então, todas as medidas estão sendo tomadas e nós continuamos fazendo o planejado lá no início do ano. O retorno presencial das aulas no município de Mossoró acontecerá com organização e segurança. Aí, portanto, a confirmação da Secretaria de Educação aqui do município, Boiônia Alencar, somente em setembro, após complementar, né, completar o esquema vacinal, as duas doses da vacina contra a Covid-19 e voltando já com a educação infantil com a pré escola. Juliana.